A Copasa informou a imprensa de Patos de Minas que está investindo na implantação do tratamento de esgoto nos distritos de Areado, Bom Sucesso, Major Porto, Pilar, Pindaíbas e Santana de Patos. A ordem de serviço foi assinada em outubro do ano passado e desde então a empresa está mobilizando nas intervenções que tem estimativa total de 18 meses de duração. Professor Brás, Paulo, como você recebe essa notícia referente aos distritos de Patos de Minas? Bom demais falar com você, Guilherme, falar com a nossa audiência mais qualificada. A gente recebe com alegria mesmo sabendo que é uma proposta muito atrasada em relação aos contratos e aos projetos que a própria Copasa já havia anunciado ali em tempos idos. Muito daquilo que foi colocado não foi cumprido. Mas nós acreditamos, e aí por fatores externos, inclusive agora do próprio governo do Estado, que a Copasa vai cumprir esses contratos, porque agora tem concorrência, né, Guilherme? Então, hoje, as prefeituras, elas têm, através do marco de saneamento público, o direito de contratar e fazer licitações para que empresas, consórcios e outras formas aí de empresas possam disputar para prestar esses serviços. E quando a Copasa foi recolocada sem nem ter licitação à época, para cuidar tanto da água quanto do saneamento, não da cidade só de Patos de Minas, mas do município, todas essas questões, tanto do entregar a água tratada dentro da casa dos moradores da cidade e dos distritos, e também a questão de ter a coleta e o tratamento de esgoto, tudo isso já era previsto dentro desse contrato. E o contrato, essa velha novela que todos já conhecem, sabem como está acontecendo, já teve assinatura, teve julgamento, teve processo, teve CPI, mas, na prática, a Copasa é aquela detentora dos direitos de fazer esses trabalhos aqui em Patos de Minas, no município inteiro, e é importante que ela comece. É importante, inclusive, que uma vez que se comecem essas obras, se tem uma fiscalização ali ostensiva, não só por parte do Executivo, mas por parte do Legislativo, que eles estejam presentes nessas obras, que eles estejam, de fato, atuando, para que esse recurso, que não é um recurso particular, esses recursos são recursos advindos, não só da nossa tarifa, mas das faixas que nós pagamos, que são caríssimas. Então, aí, não tem almoço grátis e não tem nenhum tipo de caridade. É a Copasa tentando cumprir um contrato que já está assinado há mais de 10 anos. Professor Braspaulo, mas o impacto, né, para os distritos vai muito além. A gente fala aí de qualidade de vida, fala aí também de impactos positivos para o meio ambiente, então, vai trazer uma qualidade de vida muito melhor aí para essas pessoas, que, segundo a estimativa da empresa, são aproximadamente 3.500 pessoas que serão beneficiadas. Olha, isso aí é fundamental pelo seguinte, não é novidade há quanto tempo que eu falo sobre isso, né, manter as pessoas no campo, manter as pessoas nos distritos, manter as comunidades bem estruturadas e organizadas para que elas possam ser autossustentadas, é fundamental. E ter acesso a uma água de qualidade e ter coleta e tratamento de esgoto faz parte desse processo. Melhora na questão da saúde, melhora na questão da própria autoestima da comunidade, é um ganho incrível para o meio ambiente ali daquela região, porque você deixa de colocar ali o esgoto diretamente na água, que muitas vezes a própria comunidade utiliza para várias finalidades. Então, sim, é algo bom, é algo importante e é algo que tem que ser realmente implementado e feito de uma maneira aí muito séria e muito consistente. Eu acredito que a Copasa deve conseguir cumprir esse prazo, que os oito meses não é pouca coisa, nós estamos falando aí de um período bem razoável, que é o seguinte, o realizar obras nos distritos é bem mais simples do que fazer essas obras na cidade. Por quê? Porque na cidade, como a gente já viu em outras oportunidades, você tem muitas vezes, inclusive, que entrar na justiça para conseguir autorização para abrir uma valeta ou para colocar uma tubulação. E já nos distritos, boa parte daquele território já é do município e o município não vai ficar aí criando dificuldades. E é importante que cada comunidade também seja partícipe desse trabalho, que a comunidade seja ouvida, que a comunidade também ajude a fiscalizar o andamento dessas obras. Como eu disse antes, é um dinheiro que não é público, mas ele vem do bolso de todo mundo que paga um talão de água. Então, falando sobre o tratamento de esgoto nos distritos de Patos de Minas, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo, para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos. Marcos!